Oi gente, tudo bem? Olha aqui eu corajosa novamente aparecendo para vocês, mas eu não sei, eu percebi que depois que eu resolvi não mostrar apenas as mãozinhas, parece que vocês interagiram mais, né? Vieram alguns seguidores, seguidores não, tô me acostumando, alguns inscritos, queria aproveitar para agradecer a Bruna do canal Bruma Perfumada, gente sigam ela, tenho certeza que alguns de vocês que estão aqui vieram por ela, ela tem me apoiado, uma simples palavra assim de apoio que a gente recebe já é tão importante, né? Ela chegou a me citar em vídeo, acho que ela compartilhou um vídeo meu, né? Sobre as minhas primeiras impressões sobre o Red, né? Da We Pink, a gente teve percepções completamente diferentes, né? E ela é muito respeitosa quanto a isso, né gente? A gente não tem verdade absoluta, essa coisa de olfato é muito engraçada, até um inscrito, eu não sei se ele é inscrito, mas ele comentou hoje no vídeo meu sobre o Crisca Sonhos, que o Crisca Sonhos para ele parece o Liz, aí eu, nossa, engraçado, né? Para mim não tem nada a ver, mas a gente tem que respeitar a opinião do outro, porque o olfato é isso, gente. Às vezes existem aí as notas fantasmas, entre aspas, né? Que a gente fala, por exemplo, o Red eu falo que tem cereja, muitas pessoas sentem morango, muitas pessoas não sentem absolutamente nada dessas notas, né? Sentem que ele é mais amadeirado, enfim. Então, assim, agradecer a Bruna, sigam ela, gente, é uma menina muito bacana, muito humilde, muito temente a Deus. A gente tem que valorizar essas pessoas, né? Hoje a vida tá tão complicada, né? E vamos dar valor nessas pessoas, né? As pessoas que apoiam, principalmente mulheres que apoiam umas às outras, né? Meu canal tá começando e eu tô muito empolgada esses dias, porque ela me citou em um vídeo, fez alguns comentários e eu percebi que, acho que foi antes de ontem, até eu postei que eu tava tão, me sentindo tão feliz, tão grata, que eu tinha conquistado 50 inscritos. Gente, pensa, 50 pessoas, é muita coisa. A gente não consegue ganhar um real, mas são 50 pessoas que, às vezes, vai querer ouvir a nossa opinião, né? E de dois, três dias pra cá, eu acho que pelo fato da Bruna ter me citado, foram 10 pessoas, né? Aqui no canal. E assim, uma apoiando a outra, a gente vai conseguindo crescer, né, gente? Em qualquer área, não tô falando de YouTube, de seguir Instagram, em qualquer área, a gente tem que se apoiar, né? Mas, enfim, só isso, queria mandar um beijão pra ela, muito obrigada, de coração. E eu quero aprender bastante, né, sobre o tema. Desculpa a minha voz, gente, eu tô rouca, porque tá fazendo frio e eu só tomo água gelada. Então, desconsiderem aí os erros, esse negócio de luz, tá centralizado, não tá? A câmera parece que tem que olhar pra cá, eu tô olhando pro meio, tô olhando, então desconsiderem. Bom, vim falar hoje sobre os splashes que eu tenho da We Pink. Era uma dúvida que eu tinha, e aí, vale a pena, não vale? Realmente são parecidos com os perfumes? Tem uma essência bastante forte? São concentrados? Como que é? Vale a pena, não vale? Vou falar a minha experiência, tá? Conheço todos os cheiros da We Pink, os únicos produtos que eu tenho deles são perfumes e splashes, tá? Não tenho nada a reclamar em questão de qualidade. Questão de cheiro, gente, isso é pessoal, né? Mas vamos lá, vou mostrar os splashes que eu tenho. Eu tenho aqui o Infinity, eu tenho o One Touch, tenho aqui o Obsessed. Esses são os splashes que eu tenho, tá? Por que eu falei que eu conheço todos os cheiros? Porque daí eu tenho os perfumes, né? Que seria o primeiro lançamento dela, né? O VF. Tenho o Aqua e tenho o Red. Bom, então conheço todos os cheiros. Mas não tenho, por exemplo, ah, eu tenho o Infinity, o Splash e tenho o perfume. Então, vale a pena? Tem a mesma projeção, fixação, o mesmo cheiro? Bom, então eu não vou conseguir falar sobre isso. Vão lá no canal da Bruna, Bruma Perfumada, o nome do canal dela. Facinho de achar, ela tem muito vídeo, tá? Ela tem tudo, gente. Ela tem o perfume, ela tem o splash e ela fala tudo lá, tá? É... Bom, então vamos lá, minha experiência com os splashes que eu tenho. É... Gente, uma delícia esse cheiro, hoje eu tô usando. Só que assim, ele... Maravilhoso. Algumas pessoas dizem que ele lembra o... Eu já vi comentário que ele parece... Tem o doce do Pink Sugar, é... Pro meu olfato não tem, eu tenho o Pink Sugar original e tenho alguns... É... Algumas cópias dele, né? Eu acho que não tem nada a ver, tá? Ele é bem doce, é bem doce. Esse aqui é o splash. Gente, eu fiquei apaixonada com ele, eu quero muito o perfume dele, muito mesmo. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar ele, né? Quando entrar uma boa promoção, eu vou comprar. É... Bem doce, tá? Bem doce. Não me lembra nenhum perfume, gente. Assim, ai, vai na vibe de qual? Ai, eu ouvi também que vai na vibe ali de fantasy, vai na vibe de... É... Cof Seduction, eu tenho... É... Todos eles. O Fantasy eu não tenho original, eu tenho o... Acho que é 022, da Tipos, que eu achei que parece muito, ele até mais potente que o original. Não acho que vai na vibe. Aliás, talvez eles sigam o mesmo caminho, que são perfumes mais doces, muito doces, né? Menos o Coffee Seduction, pelo menos o que eu tenho, que eu peguei num desapego. É... Não acho ele forte, viu, gente? É um doce, mas um doce até confortável, mas o meu até ele veio... É... Acho que ele oxidou, ele veio com problema, enfim. Mas não me lembra, lembra o... Dizem até que ele lembra o antigo Egeodote. Não sei. Eu sei que eu tenho trauma do antigo Egeodote. Eu não curtia de forma alguma, gente. Quando falava, vai, perfume doce. Pelo amor de Deus. É... Eu mudei muito, tá? É... De alguns anos pra cá. De três anos pra cá, eu mudei completamente o meu gosto por perfumes. Hoje eu sou mais aberta, tá? Bom, Infinity. Vale a pena? Vale, gente, porque o cheiro é maravilhoso. É o meu preferido. Meu preferido deles. Mas é... É... É fraquinho. Não tem uma fixação muito grande na pele. Mas vale a pena sim, porque... Você consegue comprar ele aí por 42. Parece que ele tá por esse preço, né? 42 mais frete. E eles tão conseguindo uns fretes bem bacanas, viu? É... O outro que eu tenho é aqui o... O Antoote. É... Até pesquisei no Fragrantica, porque é o seguinte, as pessoas começam a discutir. Ai, é inspirado em tal, 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 tal. Gente, é o Whipim que se inspira. Sim, tá? É aquele ditado. Nada se cria, tudo se copia. Não é? Como que é o outro lá? É... Copia, mas não faz igual. É mais ou menos isso, né? Gente, esse aqui, eu olhei no Fragrantica e sim, ele tem as mesmas notas, tá? Que o Lavi. Eu tenho aqui um flaconete que eu ganhei de uma compra que eu fiz do Lavi. Gente, eu usei... Eles vêm um pouquinho, né? Eu usei isso aqui uma vez. Acho que foram quatro borrifadas. Quase morri com esse cheiro, gente. Eu acho ele extremamente... Não sei se é muito legal falar senhorio. Eu acho que eu gostaria de usá-lo quando eu estivesse lá com os meus, sei lá, 50, 60 anos. Mas eu vejo que muitos jovens gostam muito dele. Ele é um perfume extremamente marcante, né? Ele é muito doce. Gente, mas no dia que eu passei, eu passei pra ir à missa. Ai, gente, incomodou muito meu esposo, me incomodou. Eu tava usando máscara, aquele negócio foi me sufocando. Assim, não gosto. Então, assim, eu não tenho o One Touch, a colônia, né? O perfume. Não sei falar qual, né? Assim, a projeção, fixação, se ele é mais próximo do perfume original, né? Por aqui, sim. Quando eu morri, Fufo, imediatamente, ele me faz lembrar do Lavi. Sim, só que menos doce, mas esse aqui é um splash, né, gente? Então, assim, não vou saber falar se a colônia, ela é bem doce, como o One Touch, como o Lavi original, né? Porque o Lavi, ele é bem potente. Esse body splash, eu não gosto do Lavi, porém, esse body splash, eu achei ele bem gostosinho, tá? Ele é mais suave, eu gostei. Eu acho que eu até gostaria do perfume dele, sim, tá? Agora, delícia também, gente, Obsessed. Dizem que ele é super parecido com o Scandal. Não sei se o Scandal tradicional, Scandal by Night, não sei mais quantos flunkers ele tem. Gente, esse daqui, esse vale a pena? Se você não quer gastar ou, no momento, não tá podendo gastar pra comprar o perfume, É, o perfume até nem tá caro, né? Parece que ele tá, hoje, R$99,00 mais o frete, mas se, tipo, sai, não quero, não vou comprar. Gente, isso aqui substitui super bem. E, assim, eu olhando as notas, até anotei aqui no Fragrantica, do Fragrantica, sim, gente, ele é uma inspiração, sim. São notas, assim, muda uma coisinha ou outra, só pra, né, copia, mas não faz igual, mas são bem próximas. Sabe outro perfume que ele me lembra? Porque essa nota de mel maravilhosa que ele tem, que é muito gostosa, eu amo o cheiro de mel, ele me lembra muito o Lady Million. Não o perfume em si, porque o Lady Million, ele é mais ambarado, ele é mais quente, ele não tem essa baunilha, quer ver? Eu até anotei aqui, ó, ele tem alguma diferencinha, caramelo ele não tem, não tem a nota de baunilha, apesar de ser bem doce, mas o que traz o doce dele é o mel, a flor de laranjeira, né? Então, ele é mais ambarado, ele é mais quente, tá? Mas questão de potência, o, nossa, eu imagino que o, o perfume mesmo do Obsessed, eu imagino que ele seja mais forte que o Lady Million, e o Lady Million, ele é um perfume bem marcante. Amo esse perfume, fiz até um vídeo sobre ele, porque eu me casei com esse perfume às 11 horas da manhã, sim. Mas sou boba nova, gente, não fiquei lá dando umas 10 borrifadas, não, não sou de dar muitas borrifadas. Depois a titia reclama também, né, que não tem cheiro de nada, vou ali, dou duas, três, quatro borrifadinhas e tô achando que o negócio tem que fazer milagre. Mas assim, é isso. Gente, os outros cheiros que eu tenho, então, né, são em forma de colônia mesmo. Tenho gostado bastante do VF agora, ele macerou um pouquinho mais. Eu até falei, comentei com a Bruna, acho que eu cheguei a fazer vídeo, que eu achei ele idêntico, idêntico ao Luna tradicional, porém com a nota de pimenta rosa mais bem trabalhada que o Luna, que o Luna, pelo amor de Deus, aquilo lá, até só de falar dele, já me pica o corpo. Ele tá mais amadeirado, agora, gente, eu tô achando ele de uma elegância. Nossa, quando eu passo ele, eu me sinto, tá? Tô achando ele bem bacaninha. Usei bastante esse perfume, eu acho ele mais a cara do verão, viu, gente? Perfume você pode usar quando você quiser, tem isso não. Mas, até que eu usei bastante. Aqui no borrifador, ele me lembra bem o Luna, mas agora eu não vou dizer mais que ele é irmão idêntico, porque eu disse que ele era idêntico, idêntico. Não, não acho mais. Não acho que eles são idênticos mais. Acho que eles são primos de primeiro grau. Só que ele deu uma macerada agora, e eu acho que ele ficou um pouquinho mais amadeirado, sabe? Gente, eu tô achando ele, assim, um dos perfumes mais elegantes que eu tenho, tá? Tô gostando bastante. O VF, gente, já atasquei o pau nesse perfume, tá? Já falei. Nossa, gente, eu quis devolver esse perfume quando ele chegou, tá? Eu não sou adepta de perfumes tão fortes. Os que eu tenho foi porque eu dei blind, a não ser o Lady Million, tá? Só que o Lady Million, ele é mais explosivo na saída. Ele não fica o tempo todo, depois ele vai ficando mais tranquilo, com aquele mel mais suavezinho. No borrifador eu gosto muito, mas quando eu... Gente, eu não consigo dar mais que uma borrifada, e mesmo assim uma coisa meio que de longe nesse perfume. Isso aqui pro resto da vida, acho que dá pra ter. Agora, se você for borrifar igual a Virgínia aparecia fazendo, dos pés à cabeça, não, gente. Ai, que deselegante. Não, vai incomodar, você pode gostar do cheiro, você pode não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Beleza, mas que você vai incomodar, você vai. Gente, eu não tenho Landerty original, mas experimentei na cara de pau. Elas detestam, né? As donas lá, as meninas que trabalham nas lojas, elas não gostam. Acho que elas pensam que a gente experimenta o perfume pra levar, né? Eu não, sou besta. Mas, gente, lembra muito o Landerty muito bem, sim. Só que o Landerty, eu acho ele mais bem trabalhado. O VF, ele tem uma coisa um tanto quanto incensada. Ele me lembra incenso mesmo. Daquele incenso de casa esotérica, sabe? Até faz muito tempo que eu não uso. Vou tentar usar agora que tá mais frio. Vou esperar esfriar um pouco mais pra tentar usar. Dizem que o splash dele vale super a pena também. Como eu falei, vai lá assistir no canal da Bruna, que ela faz a comparação. Ela falou, se não me engano, ela falou que vale a pena sim, tá? Se você não quer splash porque você tem preconceito, porque tem isso, tem pessoas que têm preconceito. Vou falar que até eu, às vezes eu quero sair, esses dias eu fui numa festa, eu falei, ai, vou usar o Obsessed. Ai, mas splash? E se alguém me perguntar que perfume eu tô usando, eu vou falar, o splash? Ai, gente, às vezes eu tenho essas bobeirinhas sim, tá? Infelizmente, tem hora que a gente é bobinho mesmo. Mas então, se você não quer o splash, mas também não quer investir no perfume, essas canetinhas aqui, misturando os assuntos, né, gente? Totalmente aleatória. Esse aqui é o Lili Lumière, da Boticário. Sim, eles se parecem, mas esse aqui, gente, ele é bem mais gostoso. Ele é mais delicado. Ao mesmo tempo que ele é super potente, ele tem uma delicadeza. O VF, ele é carrancudo, ele é daqueles perfumes que chegam realmente antes de você. Você aplica o perfume dentro de casa, eu tenho certeza que os vizinhos devem estar sentindo. Esse aqui é muito parecido também, porém, ele tem alguma coisa mais delicada, mais bem trabalhada. Gosto muito dele. O perfume mesmo, parece que ele é caro, gente? Eu nem sei, porque eu não sou muito dos Lili, não. Sabe por que eu comprei esse aqui? Eu paguei, se não me engano, R$13,00. Eu só compro, eu costumo comprar no aplicativo, se tiver assim, até R$19,00 eu tenho coragem de pagar, se tiver frete grátis, eu retire aqui. Aí eu compro, se for mais, eu não tenho coragem, não. Gente, comprei duas canetinhas, então saiu aí R$26,00, 20ml, ele é super potente, não precisa de muitas borrifadas. Então, fiquem de olho nas promoções aí. Shopee também, costumam algumas pessoas venderem essa canetinha mais barata, porque na loja, eu sei que as mais em conta, elas são R$39,90. Alguns, por exemplo, aquele Elisee, elas são mais caras, né? Eu não sei se esse aqui também entra nesses preços mais caros. mas aí quando, se você gosta muito e o Boticário também, você tem a opção de ir lá e encarar aquelas meninas do Boticário, né? Que sempre estão com aquelas caras, não sei porquê, toda loja que eu vou, gente, de Boticário, meu Deus, parece que tem raiva da gente entrar. Se pedir pra experimentar, então, meu Deus do céu, se não levar, até queima o rosto de vergonha, porque elas ficam muito bravas. mas experimentem, fiquem de olho, sempre tem umas ofertas relâmpagos, relâmpago, e às vezes entra no precinho. Então, é isso, olha lá, já são 18, 19 minutos de vídeo, não consigo fazer vídeo rápido, mas é isso, gente, só pra falar se vale a pena ou não, os splashes, e pra misturar conversa, fiada, no meio, mas é isso, gente, vale a pena sim, tá? Provavelmente daqui a pouco vai sair o splash do Red também, mas esse eu não, não terei curiosidade, nem vontade de tê-lo. Mas é isso, fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, muita paz, muita saúde, não sintam vergonha de falar dele, porque quando calar perto, vocês não tem vergonha de pedir pra ele não, né? Então, é isso aí. Beijo, gente, tchau.